A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semendo da Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presiditeriana de Lages. Nós estamos em Lages há mais de 100 anos e como igreja autônoma há 68 anos. Você é nosso convidado para estar conosco. O nosso templo é um templo histórico, fica ali na rua Falso e Souza, número 353, bem no centro de Lages, quase esquina com a rua Correia Pinto. Quais são as nossas atividades principais? Elas acontecem durante a semana, mas as principais acontecem aos domingos. Domingo pela manhã, 9 horas, um culto. Às 10 horas da manhã, escola dominical. E à noite, às 19 horas, um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Eu quero te convidar para estudarmos juntos e pensarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. sobre o que Deus tem para nós, como Ele nos vê e qual a sua vontade para a nossa vida. Quero te convidar para ler 1 João, capítulo 2, dos versículos 12 ao 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a Palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos parar um pouco do nosso dia para buscarmos a Ti, buscarmos a Tua vontade e vivermos para Ti, Pai. Queremos te implorar que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos alimente com a Tua Palavra para podermos, Senhor Deus, viver nesse mundo mal, Senhor Deus. Fala o nosso coração, cuida de nós, nos alimente a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos num mundo conturbado. Estava lendo uma notícia essa semana e os especialistas disseram que nunca houve um tempo em que nós questionamos tanto as coisas. Fazemos perguntas, questionamos, questionamos, colocamos em dúvida tudo o que está ao nosso redor e no final acaba não sobrando muita coisa. E isso tem criado dentro das pessoas uma ansiedade, uma angústia, tem feito com que as pessoas cada vez mais sintam-se sozinhas, sintam-se sem esperança e sintam-se distantes de alguma coisa que seja verdadeira, de alguma coisa que dê sentido para a sua vida, de alguma coisa que as transforme. O que falar para uma geração como a nossa? Como trabalhar no coração de uma pessoa que está se sentindo assim? Que ela não acredita mais em nada? Que ela se sente distante de tudo? Que ela não tem mais esperança? Outro dia, eu conversando com uma pessoa, ela começou a misturar todas as ideias que ela leu nos últimos cem anos. Opa! Minto, ela não tem cem anos. Mas nos últimos anos. E ela misturou, ela se mostrou como se fosse um grande quebra-cabeça onde peças não se encaixam. É interessante você parar e pensar que na época do início da igreja, o mundo vivia mais ou menos assim. Talvez não numa dúvida tão profunda, talvez não num questionamento tão arraigado, mas todos eles viviam uma vida difícil, numa vida em que questionavam tudo e todos. E para uma época dessa, onde cada um dizia que tinha razão, onde tudo era questionado lá no início da igreja, Deus coloca o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que foi designado por Deus para cuidar de Maria, para que escrevesse uma carta às igrejas da Ásia. As igrejas que estavam sofrendo com uma filosofia que eles abraçaram naquela época, o gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era uma doutrina que juntava a filosofia grega com um pouco de judaísmo e um pouco de outras religiões esotéricas da época. E diante de tudo isso, eles falavam que você pode até conhecer a Deus, mas você não pode conhecer plenamente. Você pode até crer em Deus, crer em Jesus, mas o seu corpo e a sua vida aqui neste mundo sempre serão más. Não há esperança. Você pode até crer em Deus e crer em Jesus, mas você nunca será próximo dele. E para esse povo, para essas pessoas que vivem dessa forma, Deus usa João Batista para escrever essa carta. O apóstolo João poderia começar dizendo uma série de coisas para eles e mostrando e batendo neles e dizendo que eles estavam errados. Mas João começa dizendo para eles que eles são pessoas amadas por Deus. Se você olhar a palavra filhinhos aqui, demonstra afeto, coração, amor, amizade, demonstra que ele queria muito que aquelas pessoas entendessem que elas eram importantes para Deus. Ele não chega dizendo e falando para elas, olha vocês fizeram tudo errado, estão crendo totalmente em uma coisa que não pode acontecer, não. Ele chega e fala que vocês são pessoas importantes para Deus. Ele vai dizer antes que eles eram pessoas que Deus as amava, que Deus as queria bem e que Deus tinha se manifestado no meio delas. Ele vai começar no capítulo 2, versículo 1, dizendo assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis mais. Toda a carta dele, do apóstolo João, é mostrada como o apóstolo do amor. E ele demonstra isso dizendo que Deus é amor. E a primeira coisa que ele fala para essas pessoas que são importantes para Deus, que estavam confusas, que não sabiam se tinham esperança, que estavam vivendo uma vida sem sentido, ele chega e fala assim para elas, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa de Jesus Cristo. A Bíblia fala que o que mais traz dor e tristeza para o nosso coração não é a momentânea dor que nós podemos sentir neste mundo. porque a dor deste mundo, por mais que o nosso corpo possa até ser destruído, ela acaba, ela vai passar. Essa dor não vai continuar e nós podemos ter a certeza de que nós temos uma esperança, um novo céu e uma nova terra. A Bíblia fala que o nosso maior problema é a nossa separação entre nós e Deus. E essa separação acontece por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o apóstolo João aqui diz para mim e para você e diz para aquela igreja, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês podem conhecer a Deus e vocês são de Deus e os vossos pecados são perdoados. Eu não tenho mais que ter culpa diante de Deus, eu não preciso mais ter tristeza diante de Deus, eu não preciso mais me sentir distante dele, porque ele deu Jesus Cristo para morrer por mim e por você. O apóstolo Paulo, outro servo de Deus, que foi usado para pastorear a igreja no seu início e para escrever várias cartas do Novo Testamento, treze cartas, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Eu e você agora podemos ser chamados amigos de Deus, amigos de Cristo e podemos viver assim, para a honra e para a glória de Deus. Eu não preciso mais ter medo da minha culpa, eu não preciso mais ter medo do julgamento do julgamento de Deus, eu não preciso mais viver escondido, Deus me amou e deu Jesus Cristo para morrer por mim na cruz do Calvário. Mas ele fala mais ainda aqui, ele fala em uma segunda categoria, porque essas pessoas gnósticas eram uma religião de iniciação. não, você tinha vários graus até você chegar no maior. E eles dividiam entre filhos, pais e jovens. E ele vai dizer para os mais velhos que abraçaram o gnosticismo, ele vai falar assim, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A palavra conhecer na Bíblia, ela é muito profunda. Para mim, para você, às vezes, conhecer é simplesmente ter uma informação. Ter uma informação. Quando chegam para mim e perguntam assim, onde fica a mafra? E eu falo, ó, eu sei que é entre Lages e Curitiba. É isso que eu sei. Quando chegam para mim e falam assim, como que você faz aqui e tira uma progressão aritmética dessa conta? Eu falo assim, eu aprendi no passado, mas hoje em dia eu já não sei mais. É um conhecimento que a gente tem, mas nunca experimentou isso direito. Nunca experimentamos isso da melhor forma. Mas a palavra conhecer na Bíblia significa experimentar. E o apóstolo João aqui refaz a ideia que eles estavam sentindo, de que estavam distantes e não poderiam conhecer mais a Deus, e que estavam questionando tudo. Ele diz aqui, coloca nessa carta aqui, nesse momento, dizendo, olha, vocês experimentaram a Deus, experimentaram no seu poder. E aí, você que está me ouvindo agora, eu quero dar alguns exemplos de como conhecer a Cristo e conhecer a Deus fazem diferença. O Velho Testamento mostra que o povo de Israel foi levado como cativo para a Babilônia, foram levados como escravos para a Babilônia. Primeiro foram os adolescentes, os jovens, e depois foram os mais velhos. E há um relato lá de uma menina, de uma adolescente, que foi levada como escrava. Possivelmente, ela era de uma família nobre de Israel. E ela foi levada como escrava e fizeram dela uma empregada do lar. Ser empregado não tem problema, mas veja, ela era de família nobre. E se tornou uma empregada do lar. E ela foi trabalhar na casa de um general. E esse general, ele não podia aparecer na frente dos outros sem estar todo enfaixado e estar todo coberto de roupas. Porque ele era leproso. E quando aquela moça, aquela jovem, depois de ganhar a confiança da família, chegou para a mulher, para a sua dona e virou e falou assim, Ah, se o meu senhor conhecesse o profeta de Deus, ele o curaria. Ele o curaria. E a mulher, ao ouvir isso, chega para o seu marido e fala assim, Vá até Israel e procure o profeta de Deus. O general ouve aquilo e vai. Namã vai até Eliseu. E ao encontrar com Eliseu, Eliseu fala para ele, Tome banho sete vezes no rio Jordão e você vai ser curado. Namã, no início, não quer. Ele fala que na sua terra haviam rios muito mais bonitos e muito mais limpos do que lá. Os oficiais que estavam com ele o convencem, o convencem a tomar banho. E quando Namã mergulha a sétima vez e sai limpo de lá, ele começa a agradecer a Deus e agradecer por ter conhecido a Deus. Conhecer a Deus é muito mais do que simplesmente ouvir falar, mas é experimentar. Se você crê em Cristo, a Bíblia fala que você é a habitação do Espírito Santo de Deus e você, e o Espírito Santo habitando em você também é a habitação de Cristo. Então, meu amigo, você que está me vendo, diante de um mundo de tantas incertezas, diante de um mundo de tantos questionamentos, diante de um mundo de tantas dúvidas, eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você, se cremos em Jesus Cristo, podemos dizer que nós experimentamos em Cristo, experimentamos daquele que era desde o princípio. Mas o verbo conhecer na Bíblia ainda tem mais um sentido. Significa ser amado. Significa ser amado no sentido de Deus se relacionar conosco. Pastor, o senhor está inventando isso. Não. O texto bíblico fala ali para a gente que José não conheceu a Maria até que lhe passassem os dias. Depois do nascimento de Jesus Cristo, saindo aos dias de recuperação de Maria, José nunca tocou nela e nunca amou. Esse texto de João, de João, o apóstolo, fala para mim e para você que Deus nos ama, que Ele nos conhece e nos ama. Diante de um mundo de incertezas, eu queria lembrar a você o que fala Romanos capítulo 8, versículo 35, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Para um povo que não tinha certeza, para um povo que tinha dúvidas, para um povo que se sentia distante, João escreve, os seus pecados estão perdoados. Vocês são amados por Deus. E por último, ele fala aqui nos versículos 13 e 14, vocês são fortalecidos por Deus. Diante de um mundo em que questiona tudo e a gente se sente oprimido, nós precisamos nos lembrar sempre de que quem nos fortalece, quem nos direciona, quem nos guia, quem nos abençoa a todo momento, é Deus Pai, através do Seu Espírito. Não somos eu e você. Eu sou fraco. Eu me desanimo muitas vezes. Eu muitas vezes me questiono se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu muitas vezes vejo o pecado dos outros, e isso me entristece, eu tenho vontade de brigar. Mas quando eu vejo o que Deus faz na minha vida, o que Deus pode fazer na minha vida, e como Ele me fortalece, eu posso passar por qualquer angústia e por qualquer tribulação. Eu posso ser tentado, como Jesus Cristo foi tentado. Mas Jesus Cristo foi fortalecido no Senhor. Se tu pegar e olhar como foi que Jesus Cristo confrontou a Satanás, Ele usou a palavra de Deus e confrontou a Satanás com a verdade, não com outra coisa qualquer. Mas também a gente pode olhar e ver e perceber aqui que nós somos fortalecidos porque Ele está comigo e com você. A palavra de Deus fala para mim, para você, lá em Mateus capítulo 28, Jesus Cristo dizendo dos seus discípulos, Jesus Cristo dizendo para as pessoas que o seguiam, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, como venci o mundo, vós também vencereis. E depois Ele fala, e estarei contigo até a consumação dos séculos. Nós não estamos distantes de Deus. Deus está conosco. Deus está cuidando de nós. Se você crê em Jesus Cristo, Ele está cuidando de você. E Ele está te fortalecendo. Não há nada que ninguém possa fazer para te derrubar espiritualmente. Passou espiritualmente? É. Tem muita gente que fala assim, a gente não pode dar brecha para o diabo. Eu entendo isso. Eu entendo do meu jeito. O meu jeito é, eu não posso pecar. Eu não posso ouvir o que o diabo fala. Eu não posso cair nas ciladas que o diabo coloca. Mas quem me fortalece, quem me guia, quem me sustenta, é Deus. Não é outra pessoa. Se eu estou em Deus, eu posso crer nisso. O que eu quero dizer para você hoje? Que diante do mundo que está aí na nossa frente, com tantas opções, com tantos questionamentos, com tantas dificuldades, você não precisa ficar desanimado e desamparado. Você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Jesus. E crer que você, se você crê em Jesus Cristo, os teus pecados estão perdoados. Se você crê em Jesus Cristo, você já experimentou de Deus Pai e é amado por Ele. E amado por Jesus. Se você crê em Jesus Cristo, Ele te fortalece, Ele te guia e você não precisa ter medo de Satanás e das ciladas do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque pudemos parar alguns minutos, alguns momentos desse dia para ouvirmos de Ti e pensarmos em Ti, Pai. Que a Tua boa mão nos abençoe e que nós possamos, Senhor Deus, parar de duvidar das coisas e pensarmos em Ti e nos fortalecermos em Ti, Pai. Faz com que a gente tenha certeza do Teu amor para conosco. Bençoe as pessoas que estão enfermas, cuida delas, Pai. Bençoe aqueles que estão ouvindo, vendo esse programa, que estão em um leito de hospital, que o Senhor os cure para a Tua honra e Tua glória, Pai. Bençoe as pessoas do Rio Grande do Sul, que estão passando por essa enchente e por essa devastação, Pai. Faz com que as chuvas diminuam, com que as águas baixem, com que o socorro chegue até eles, Pai. e que eles sejam, Pai Santo, abençoados por Ti. Bençoe a nossa cidade e dá emprego, Pai. Bençoe as famílias que estão passando por problemas difíceis de comunicação, problemas com os filhos, Pai. nos abençoe, Pai. Bençoe, Senhor Deus, dá emprego para as pessoas. Cuida da nossa cidade, cuida do nosso estado, cuida da nossa nação. Que mais pessoas venham Te conhecer, venham Te servir, venham Te amar, para a Tua honra e Tua glória, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Visite a nossa igreja, esteja conosco e continue com a programação da Nova Era TV. Querido, creia! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sigo, na pele fria desse vento, chego, a crer que não estás me vendo. Lembro, que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso cantar, eu acredito que eu não vou não caigar, só porque estás comigo eu posso cantar. Já tenho velha pra descansar, nas ondas de um camar. se eu posso cantar, posso cantar, posso cantar, Deus está comigo eu posso cantar, eu acredito que eu não vou não caigar, só porque estás comigo eu posso cantar. Você não vem forte, já tenho velha pra descansar, nas ondas de um bravo mar. Sim eu posso cantar, posso cantar, posso cantar, Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse jeito? Jesus, esse nome toda língua confessa. Jesus, todas as reiões se dobrar diante do teu nome, Jesus, pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala, pra ouvir tua voz. Se grandiu por ti, eu posso cantar, Mestre, eu acredito que eu não vou não caigar, senhor presidente, mas eu pensar digno quanto você é. só porque a dor,